Com medo da sombra, duro. Não é nada, bem. Não é nada. Venha, venha. Venha por aqui, ó. Aqui não tem sombra, ó. Venha. Vem, Vico. Vem por aqui, com a vovó. Vem, vem. Não é nada. Dá a mãozinha, por favor. Vem. Vamos lá, com a mamãe. Olha lá, vamos lá no chaleazinho. Olha lá, vamos lá no chaleazinho. O nariz dele, Andréa.